Oi meninas, hoje mais uma vez vou ensinar vocês a fazer uma calcinha com renda na frente. Essa calcinha de hoje é a calcinha G05. Vou mostrar pra vocês o molde da calcinha. Essa aqui é a parte da trás da calcinha. Essa aqui é a parte da frente. Olha, nessa parte da frente vocês vão usar um pedacinho de renda. Olha, como vocês vão medir essa renda pra vocês pôr nessa calcinha aqui? Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar a renda de bico, tirar um pedacinho aqui, ó, da renda, do mesmo tamanho aqui da calcinha, da parte da frente. Assim meninas, ó. Venha aqui medir pra vocês verem, ó. Vocês vão pegar a renda de bico, vamos tirar um pedacinho da renda, assim, ó. E vamos medir assim na calcinha, na parte da frente, olha. Tá vendo? Vocês vão medir assim, ó. A mesma largurinha daqui, ó. Daqui. E o mesmo tamanho daqui da parte de cima, ó. Assim, ó. Aí vocês vão ficar assim a renda da calcinha, ó. Tá bom, meninas? Acrescentar pra vocês o fundido da calcinha. O forrinho, né, que nós vamos usar, a nossa calcinha. Tem que ser o forrinho de algodão, viu, meninas? De tecido de algodão. Pra vocês fazer o forro da calcinha. A microfibra. Nós vamos fazer a nossa calcinha de hoje com microfibra. Tá bom? Então, vamos lá, então, né, cortar a nossa calcinha. E apresentar pra vocês também o viés. Isso é esse viés aqui, ó. Nós vamos usar hoje. Então, vamos lá, então, tirar a nossa calcinha de hoje. Vocês vão pegar o molde, viu, meninas? Vão pegar o molde, colocar aqui sobre o tecido, viu? Lembrando que vocês, você segue o fio do tecido, viu, meninas? Esse tecido aqui, ele é 30 centímetros de tecido, ó. 30 centímetros. Isso aqui vai dar 50 centímetros aqui. E aqui é o mesmo comprimento do tecido, ó. Tá vendo? Fica grande. Então, vocês vão cortar a calcinha. Não é aqui na auréola final, ó. Vocês vão cortar a calcinha aqui, ó. Tá bom? Vocês vão tirar a calcinha, ó. Então, aqui vocês vão pegar o molde, né? Colocar em cima do tecido. Colocar o molde em cima do tecido. E só cortar, viu, meninas? Olha, não tem dificuldade nenhuma pra vocês fazerem essas calcinhas, não. Vocês estão com o molde na mão. É muito fácil de fazer, viu, meninas? Vixe de neve vocês fazerem. Eu acho que vixe de neve vocês fazerem essa calcinha também, viu, meninas? Mas vou retornar e ensinar novamente. Porque os vídeos estão muito embaixo. Aí, pra vocês... Fica mais fácil vocês encontrar os vídeos aí. E aí, eu vou montar outro aqui pra vocês verem com que monta, tá bom? Não é difícil, a calcinha é fácil. É só um detalhinho de renda que vocês vão colocar na calcinha, tá bom? Aí vocês viram que é facinho de tirar, ó. É só com o molde mesmo no tecido, ó. E só cortar, meninas. Não tem dificuldade nenhuma, não, ó. Aqui já tiramos já a parte das costas, viu, meninas, ó. E agora vamos tirar a parte da frente. Vou fazer pra vocês, né, só colocar o molde no tecido, ó. E cortar. Tá, não tem dificuldade nenhuma pra vocês cortarem o molde, cortarem a calcinha, tá bom? Eu faço assim pra aproveitar o tecido, meninas. E eu vou vir os lados do molde pra aproveitar o tecido, viu? E vocês também fazem a mesma coisa aí que vocês puderem aproveitar o tecido. Se cortar no meio do ponto, vai desperdiçar o tecido. Agora a nossa calcinha vai estar pronta. Espero que vocês gostem do moldeiro da calcinha, viu, meninas? Essa calcinha veste bem. Quero agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm por mim, viu, meninas? Pelas mensagens que vocês me mandam. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E vamos lá fazer a nossa calcinha. Então, já tiramos também a parte da frente. Está aqui. Vamos tirar o fundilho também, né, meninas? O fundilho vocês podem tirar nos pedacinhos que sobe. Vocês tiram o fundilho, ó. Pra poder aproveitar. Então, aqui já está bem fácil pra vocês. Vocês viram aí que não é difícil, que é fácil. Que dá pra vocês fazer direitinho. Aqui já está aqui, já o fundilho também cortado, viu? E agora nós vamos montar a nossa calcinha, né? Vamos montar ela aqui, pra vocês verem como que vocês vão fazer. Vocês podem montar a calcinha e depois colocar a renda aqui na parte da frente. Viu, meninas? Vocês podem fazer isso. Ou então, também, vocês podem também pregar a renda primeiro aqui na parte da frente, ó. Vocês podem pegar a renda aqui primeiro, ó. Vocês vão passar na galoneira, viu, meninas? Essa parte aqui, em cima, ou na zigue-zague. Vocês podem pregar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui está aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a parte da frente. E vocês vão pegar o pedacinho de renda. Vão colocar aqui, ó. Em cima. Não é cá em cima, não. Viu, meninas? É aqui, ó. A renda que vocês partiu aqui no meio, cortou aqui no meio, vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui vocês vão colocar o viejo, tá bom? Aí vocês vão passar aqui, ó. Passar a zigue-zague aqui, ó. Pôr na galoneira. Viu? E aqui em cima também pra segurar. Pra ficar fácil vocês montarem, o que é melhor vocês montarem. Tá bom? Então, vamos montar, então, a nossa calcinha. Eu vou montar ela primeiro aqui, viu, meninas? Aí depois eu vou pregar a renda, tá bom? Então, vamos lá, então. Aqui está o fundilho, né? Vocês vão pegar a parte da calcinha. E vamos colocar assim, ó. Lembrando pra vocês, meninas, que a calcinha, ela tem uma parte mais larga e outra parte mais estreita, viu? E vocês vão seguir o que está pedindo aqui, ó. A parte mais larga na mais larga e a mais estreita na mais estreita, tá bom? E nós vamos colocar uma dessa parte aqui agora mais larga, então. A parte das costas, ó. E vocês vão colocar assim em cima, assim do fundilho, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Assim do fundilho. Vamos pegar o forro, viu, meninas? Procurar o forro aqui, testar aqui o forro, viu? O forrinho. E vamos colocar assim, meninas, ó. Ó. Tá vendo? E ficou as três partes juntas, ó. O forro, a calcinha e o fundilho, tá vendo? Agora nós vamos passar lá no alverno. Vamos lá então, meninas? Então, meninas, agora nós vamos passar aqui essa parte aqui no alverno, só que vocês podem passar na máquina de vocês aí, viu? Na máquina caseira, na zigue-zague. Aí, como vocês estiverem aí, vocês podem passar, tá bom? Vamos passar aqui, ó. A parte do fundo. Já passamos, né, meninas? E agora nós vamos montar a outra parte. Viu, meninas? Vamos montar aqui a outra parte aqui, ó. Vocês puxam o fundilho assim, né, pra vocês verem direitinho. Vocês puxam o fundilho aqui. O fundilho não, o forro, viu, meninas? Puxam o forro aqui pra um lado. E vocês pegam a calcinha, dobram ao meio assim, meninas, ó. E fazem essa doixinho, ó. As meninas que estão vindo montando ainda, é assim que montam, viu, meninas? Mesmo no curso, vocês vão fazer o curso. E se não vocês montarem desse jeito, porque eu aprendi fácil, tá bom? E vocês vão pegar a outra parte aqui, meninas, ó. Então, vocês vão colocar assim, ó. Ó, vocês pegam assim e colocam assim, ó, em cima aqui, ó. E dobra assim, ó, meio também. E pega essa parte aqui do forro e traz pra frente, olha. E junta aqui novamente e faz as três partes juntas novamente, ó. Ó, juntou aqui, ó, direitinho, ó. Passa novamente aqui no alveloque, ó. Passamos, tá vendo? Ó, ficou o curso do oixinho, ó. E vocês abrem a calcinha. Ó, abriu. A calcinha já tá montada, olha. Tá vendo? A calcinha já tá montada. Agora, pra vocês, pra vocês, pra vocês passar o viés, aí vocês façam essa parte do fundo aqui do alveloque, ó. Acertar, meninas, ó. Acertar essa parte aqui, só aqui até aqui, ó. Só do fundo, viu? E vamos passar aqui, ó. Passando essa parte. E vamos também passar a outra parte também, ó. Aí, vou pro filha, tá vendo, ó. Fica assim. É, agora nós tira. Os pedaços de linha que ficou, ó. Nós passamos no alveloque, o braço de linha, nós tira a linha. E agora nós vamos pra parte. Tá muito calor aqui, meninas. Muito calor mesmo, viu? Vamos pra parte da frente agora, pegar a linha, viu, meninas? Como eu falei pra vocês. E vocês podem colocar antes de montar a calcinha ou depois, tá bom? Então, agora nós vamos pegar essa parte da linha aqui, ó. Falei pra vocês. Porque eu vou só medir assim, meninas, ó. Tá vendo? E colocar aqui na frente da calcinha pra dar um toque mais legal na calcinha, ficar mais bonitinha, viu, meninas? Aí, desse jeito aqui sim, vocês podem usar várias cores, fazer várias calcinhas com várias cores, com vários pedacinhos de rendas. Dá pra vocês fazer muitas calcinhas varilhadas, tá bom? Então, vamos lá, então, pregar. Vamos pregar na pina galoneira. Vamos lá? Então, meninas, agora nós vamos colocar aqui o pedacinho de renda aqui na frente da calcinha, viu? Nós vamos colocar aqui o toque certinho aqui, assim, a pontinha aqui, ó. A renda, a microfilha aqui da calcinha aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo da galoneira. Vocês podem pregar na zigue-zague, viu, meninas? É de vocês, vocês estão pregando na zigue-zague. Vou pregar aqui, ó. Vou pregar pra poder segurar. Aqui fica fácil de colocar o viés, viu, meninas? Eu vou pregar aqui, ó. Os pedacinhos de renda. Vou fazer pra vocês, que vocês podem aproveitar os pedacinhos de renda de vocês aí. Pra fazer calcinhas, viu, meninas? Os pedacinhos de renda pra aproveitar todos pra poder fazer calcinhas. Vamos pregar aqui, ó. Eu espero que vocês gostem do resultado dessa calcinha, viu, meninas? Vocês aprendem a fazer também, que não é difícil fazer. É fácil. Então, aqui, vou mostrar pra vocês como ficou, meninas. Olha, tá ficando assim, meninas, ó. Tá vendo? Agora, vocês vão tornar a pregar novamente, viu, meninas? Tirar aqui o braçinho de excesso que você colocou aqui da renda. Aí, vocês vão tornar a pregar aqui de novo, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou tirar aqui a linha. Fica mais fácil, é isso. Aí. Ficou assim, ó. Ficou assim. Aí, vocês vão passar novamente a costurinha aqui embaixo, ó. Pra depregar, viu, meninas? Ficar pregado aqui embaixo também, tá bom? Vamos lá, então, pregar, né, meninas? E, então, meninas, agora, né, que nós já pregamos aqui a parte de cima. Aí, agora também não vão passar, porque ele vem na outra parte de baixo aqui, como eu falei pra vocês, viu? Vamos passar aqui essa parte também. Então, depregar também aqui, viu, meninas? Vamos pregar aqui a parte também. Aí, depois, é uma parte do viés, tá bom? Pregamos aqui também, vou mostrar pra vocês, viu, meninas? Hoje, vocês vão ir vendo como que fica, quando a gente prega, viu? Vou tirar aqui a da que vocês assistiram da renda. Ó, meninas, tá vendo como que ela ficou? Tá ficando? Ficando assim, ó. Olha aqui a parte de dentro. Fica assim. Agora, o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão fechar um lado. Viu, meninas? Vão fechar aqui um lado, ó, pra depois nós colocar o viés. Viu? Vamos lá, então, meninas? Meninas, eu falei pra vocês que nós ia fechar o lado. Mas, primeiro, antes de nós fecharmos o lado, nós temos que colocar o viés na perna. Entendeu? Então, nós vamos colocar o viés na perna, viu, meninas? Eu falei errado, desculpa, viu? Acho que dá pra vocês entenderem, tá bom? Eu falei que eu vou fechar o lado, mas o lado nós vamos fechar depois nós colocamos o viés na perna. Agora nós vamos colocar o viés na perna, pra depois nós fechar o lado, tá bom? Então, vamos lá, então, colocar o viés aqui. Pra depois nós fechar o lado da calcinha. Quero que vocês me desculpem, viu, meninas, pelos erros, viu? Às vezes a gente tá fazendo e pensa o que a gente pensa e vai lá e fala, tá bom? Mas é assim mesmo. Vai dar pra vocês entenderem. Primeiro que nós vamos colocar o elástico nas pernas, tá bom? Então, vamos lá, então. O elástico é esse aqui, o viés. E, meninas, é o viés flamboyant que eu tô usando agora, viu? Então, quando eu vou pegar o viés, vamos dobrar ele ao meio, colocar embaixo da galoneira, prender, meninas, um pouquinho, ó. Prende ele um pouquinho, viu? Aí depois que vocês prenderam, aí vocês vão pegar a peça, viu? Que vocês estiverem fazendo e colocar dentro, colocar aqui dentro do viés aqui, ó. Viu, meninas? Vamos colocar aqui dentro do viés, ó. E aí, só puxando um pouquinho de pouquinho e passando o viés, ó. Muito pouquinho que vocês puxam, viu, meninas? Não é muito não. Puxa um pouquinho e vocês vão passando, ó. Tá vendo, meninas, ó? Vou pedir pra moça mostrar os seus aqui mais de pertinho pra vocês verem passando o viés, tá bom? O viés aqui, ó, tá assim, o viés, ele já fica aberto, viu, meninas? Você põe ele aqui na galoneira e ele fica assim, aberto, ó. Tá vendo? Aí vocês colocam a peça dentro do viés, ó. Puxou um pouquinho, ó, segurou, passou, ó. Não é difícil, não, meninas, ó. Tá vendo? Dá pra vocês fazerem muito bem, tá bom? Vamos aqui continuar com a nossa calcinha. Se vocês quiserem adquirir esses moldes, só vocês me chamarem no zap, viu, meninas? Os moldes não é caro, os moldes são baratos, viu? São moldes simples, mas que fazem a diferença quando fazem a peça, viu, meninas? Dá pra todos vocês adquirir os moldes, porque os moldes são baratos. Tá bom? Aqui já passamos de um lado, viu, meninas? E vamos aqui voltar também do outro lado, passando também, ó. Se vocês quiserem também tirar a peça de baixo da máquina, pra ter continuado do outro lado, pode, viu, meninas? Nós vamos continuar aqui com o pié, do mesmo jeito, viu, meninas? Está a hora, a nossa calcinha está pronta. Espero que vocês gostem da calcinha, viu, meninas? Do resultado da calcinha, que vocês aprendam a fazer. Vocês podem entrar no meu canal, viu, meninas? É Nath Moura. Tem vários vídeos lá eu ensinando a fazer as calcinhas, tá bom? E vocês podem entrar no meu canal. Curte lá, viu, meninas? E deixa um like lá pra mim, tá bom? Bem, já passamos do outro lado, viu, meninas? Passamos do outro lado também. Vamos cortar o viés aqui, né? Tirar o viés. Vou mostrar pra vocês como que já está ficando a nossa calcinha de hoje. Vem. Está vendo que fica assim, viu, meninas? Aí, agora, meninas, nós vamos fechar o lado da calcinha, tá bom? Agora, nós vamos fechar um lado, viu? Que está aqui no lado. Tem gente que não fecha, né, meninas? Tem gente que fecha e depois coloca o viés. Mas eu gosto de fechar um lado primeiro pra poder colocar o viés na cintura, tá bom? Vamos fechar um lado aqui, ó. E aí, não vou colocar o viés na cintura. Vamos lá, então, meninas? Então, meninas, nós fechamos o lado da calcinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não mostrei pra vocês porque vocês sabem que é só fechar o ladinho só. Fechamos um lado aqui da perna, ó. E agora, nós vamos colocar o viés na cintura, viu? O viés, eu vou falar pra vocês a mesma coisa novamente, viu? O viés vem assim, aberto. Vocês dobram ele lá ao meio. Colocam aqui embaixo da galoneira, ó. Prende, viu, meninas? Prendeu ele, prendeu. Aí, agora, nós vamos colocar a parte do viés na cintura. Está vendo? Agora, vamos pegar aqui a peça aqui, né? Colocar dentro do viés. Colocar aqui. Vou mostrar pra vocês bem de pé, pra vocês verem, ó. Pegar a peça. Ó, ficou linda, meninas, ó. Está vendo? Pegar a peça. Coloca aqui, ó, dentro do viés aqui, ó. Coloca dentro do viés. E vocês saem costurando, ó. Não precisa puxar muito, viu, meninas? Vocês só dão um toque no viés, ó. Puxa um pouquinho. Ó, vocês abrem o viés, ó. Abrem o viés. Coloca a peça dentro. Fecha novamente. E costura, ó. Muito fácil, viu, meninas? Ó. Vocês podem treinar aí na casa de vocês aí. Que vocês vão conseguir colocar, tá bom? Não é difícil, não, meninas. Tem que treinar, viu? As primeiras a gente tem que treinar mesmo. Aí a gente consegue, viu? Todo mundo tem que treinar bastante as primeiras calcinhas. Então, colocou o viés que a gente consegue. Aí tá difícil, mas a gente consegue. Nesta hora, nós calcamos a gente tá pronto, viu, meninas? Vamos só terminar de colocar o viés aqui. Já estamos terminando, viu, meninas? Terminando aqui. A gente colocou o viés também na cintura. E agora nós vamos fechar a outra parte, viu, meninas? E mostrar pra vocês já o resultado da calcinha, tá bom? Vamos fechar aqui a outra parte aqui, ó. A gente tá ficando toda linda já, viu, meninas? Olha que linda que tá ficando. Vamos lá, então, fechar a outra parte? Então, agora nós vamos fechar aqui o outro lado da calcinha, né, meninas? Vamos fechar aqui, ó. Então, vou mostrar pra vocês já o resultado, já, tá bom? Fechamos, viu, meninas? Fechamos aqui a calcinha. Agora, pra vocês terminarem a calcinha, meninas, pra deixar ela prontinha, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar o retrocesso, é na casa de vocês, na máquina de vocês, viu? Quando vocês terminarem a costura, vocês dão o retrocesso nas pontinhas aqui, 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 viu, meninas? E aqui, ó, tá vendo? Vocês dão o retrocesso, a calcinha já está pronta. Vou mostrar pra vocês, ficou linda, viu, meninas? Eu achei que ficou linda, não sei se vocês vão achar também, mas eu achei que ficou linda a nossa calcinha de hoje. Ó, como que ela ficou linda? Ajeitar aqui pra vocês verem, ó. Nossa calcinha ficou assim. Vocês desculpem os erros, viu, meninas? Peço desculpa pelos erros, que eu erro mesmo, tá bom? E por hoje é só, viu? Fiquem com Deus. Beijo pra todas vocês.